MÚSICA Oi, bom ver vocês de novo, né? Eu fui lá na gravação, no dia do ensaio. Eu já comentei isso com você há pouco aqui fora. Você hoje não parece tão cansado. O quê? Não, não, ele não parece. Naquele dia que eu fui, que eu entrevistei ele, sem brincadeira, a gente entrevistei ele, era duas horas da manhã. Ele estava assim, ó. Conhecendo pouco o Fabrício. Desculpa com isso. Ele está quebrado. Não, ele comentou, ele comentou. Olha nos olhos. Eu acho que, na verdade, o que você está reparando é essa sensação de que, pelo menos, o trabalho agora a gente entregou, né? Tirou o peso. Exatamente. Agora vai para o cinema. Então é meio isso. Mas, realmente, a gente tinha... Filmar à noite, óbvio, você trocar o horário, né? A gente ficava ali das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã. Isso muda completamente a sua cabeça. E olha que eu gosto da noite. Eu também gosto. A noite, mas assim, você ficar 6 dias na semana trabalhando 12 horas por dia. De 7 da noite até 7 horas da manhã, realmente, e com a tensão de todas as cenas ali, realmente... Foi quanto tempo de filmagem? No fim, fizemos 39 diárias. Eu não sei. Tipo, eu achei rápido demais. Eu fui visitar o set, sei lá, era julho, agosto, agosto, eu acho, e já saiu o filme. Por isso que eu estou cansado. 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 A gente assumiu nesse projeto uma ideia de realmente fazer um filme que fosse com essa guerrilha mesmo. Vamos fazer. A gente tinha demorado muito para fazer o Pior Aluno. A gente falou assim, não, vamos fazer um filme mais simples. Simples. A gente lá, eu estou dizendo lá, a gente falou, então a gente falou, não, mas vamos aproveitar, a gente lança no final do ano e tudo. Então, quando você fala, é tudo mais fácil, né? Na prática, a gente foi vendo todas as dificuldades, mas pelo menos entregamos, tá? E você assistiu, né? Sim, assisti, assisti. Comparando com o Pior Aluno, em termos de produção, um tempo cansaço... Não, mas eu acho que é sempre assim, na verdade. É realmente muito complexo fazer, muito difícil, envolve muita gente. Então, a sensação, quando você sai do set ali, é um pouco parecida com essa do Siqueira, que não vamos fazer mais isso. Mas, no meu caso, isso acaba depois passando, porque é o que eu faço. Você tem o seu programa lá, eu preciso ficar fazendo filme. Então, de uma certa maneira, passa e a gente já começa a pensar nos próximos. É igual quem bebe cachaça, né? É um bebo mais. É, não, você sente a ressaca, né? Sabe, bateu o seixo na cena, rapaz, vamos tomar um, né? Eu comentei com esse sujeito aqui, sem sacanagem, eu achei ele o melhor ator do filme. E eu achei que você se soltou muito, você estava se divertindo com o negócio. Estava não, meu filho, estava não. Estava assim, impossível não estar. Não estava não, meu filho, vá comigo. Aquilo não é diversão, não. Não é, não é coisa boa. Acho que foi uma das piores experiências da minha vida. Eu estou sendo honesto com você. Olha nos meus olhos, eu estou sendo honesto com você. A questão é que o Fabrício, ele sabe fazer as coisas. O Fabrício, eu estou puxando o saco de mais do Fabrício. Mas ele é o foda da história, sabe? É que ele faz assim. Siqueira, faz assim. Então, eu sou muito de um pitbull, sabe? Que está amarrado, que ele solta a coleira. Morda ali, pega! E o Fabrício, ele sabe dirigir, ele sabe conduzir. E ele teve paciência comigo, porque o texto eu não tinha decorado nada. Ele cantava o texto, agora eu falava. Tudo o que ele dizia, Siqueira, na sua terra, a menina é conhecida como a menina do algodão. Então, eu ia dizendo o que ele falava, ele cantava. Como é, Fabrício, de novo? Isso aqui. E foi indo, e deu no que deu. Mas eu concordo. Eu acho que o Siqueira é muito espontâneo. E eu acho que o trabalho do ator depende muito da espontaneidade, assim. De não ter medo mesmo, de pegar e fazer a cena. Mas eu acho que no futuro, depois que passar, ele vai assistir, ele ainda vai querer fazer um filme. Um trabalho de ator, uma participação. Quando a gente foi ver a gravação, foi em agosto, julho, agosto. Junho, julho. Junho, julho, julho, ou seja, julho, agosto. E o filme já tá aí. Foi um cinema de guerrilha, né? Guerrilha, muitos mortos, muitos feridos. Cansou muito? Demais, cara. Foi sem dormir, trabalhando direto, prazo apertado. Tamo de ressaca, tamo de ressaca ainda. Correria total, cara. Você com meia barba. Com meia barba, só que chegava no programa... Dava uma maquiagem. Um peito de macaco, é. Eu fiquei pensando nisso, como é que você tava fazendo essa... Era, tinha que colar cabelo pra gravar o programa. Aí ficava, mas ficava meio da pabeira. O cabelo, com essa barba aqui e a outra era lisinha, assim. Tem uma boa parte do filme que a metade da barba dele é falsa. Essa ideia de colocar essa escatologia no filme, de quem foi? Eu acho que é tudo nosso. A gente, no fim das contas, a gente achou assim, quanto mais sangue, mais... Bizarre, mais bizarrise, mais trash form, talvez fosse melhor. Aliás, sangue é outra coisa que eu fiquei pensando durante o filme. Eu acho que tem gente que vai reclamar do sangue. Tem muito sangue. Bom, mas se a pessoa entrou no cinema, viu esse cartaz, entrou e falou, não sabia que era assim. Assim mesmo? Eu pensei, tudo vermelho, sangue na cara de todo mundo. E assistir um musical, reclamar que o cara tá cantando. Mas anota isso, vai ter gente reclamando. Ah, mas isso aí vai ter tudo mesmo. Vocês dois nunca tinham feito cinema? Não, não. E você já tinha feito TV? É, TV. Qual a diferença? Como é o esquema? O que é bom? O que é legal? O que não é legal? É, eu acho que, bom, não tenho outra experiência no cinema pra comparar, mas nessa aqui a gente teve uma liberdade muito grande. Imagino que a gente não recebia um roteiro e ia lá, ter que fazer esse trabalho de ator e ficava sentadinho lá. Não, a gente já se reuniu muitas vezes antes pra bater roteiro, pra pensar em cena, pra sugerir piada. Assim como é no The Noite, que a gente tem uma liberdade muito grande pra sugerir ideias e o que quer fazer. Então você se envolve muito mais no projeto. E assim você quer muito mais que ele dê certo. Então a experiência foi muito legal. Eu acho que nesse ponto de liberdade de envolvimento é o que a gente tem também no The Noite. É, é, pois é. É minha criadora. Pra mim a diferença de televisão, assim, novela, né, é o tempo de gravação e o detalhe, né, é muito maior tudo, mas é uma cena levando muito mais tempo e tal. Tem vários pequenos detalhezinhos, assim, a câmera, a luz. Toda a equipe gigantesca ali, né, tem muito detalhe pra dar errado, pra ter que fazer de novo. Então é mais o tempo que leva, né, que todo mundo fala. Como demora, você vê. Eu me machuquei, ó, fiz uma cicatriz porque eu não tinha dupla aí. Eu acabei me machucando aqui. Vocês viram isso ou não? Não dá pra ver essa cicatriz. Se machucar aí, gente, pelo menos. Eu sou tipo o Tom Cruise, cara. Eu achei o dupla aqui, ó. Isso aí ele caiu, tinha uma pedrinha no chão ali, pô. Ele cortava todo mundo, né, agora. Você bota a bandeja e aí sobra a bandeja. É uma marca de batalha. Então, mas falando dos machucados, como é que foi essa experiência? Teve gente que passou mal. Isso aqui vai ficar coisa da vida. Lembrança. Quanto mais jovem, mais preparado fisicamente, menos ação você tinha no filme. Quanto mais velho, mais problema cardíaco, mais ação você tinha no filme. Essa era a equação. O Siqueira foi pro hospital cinco vezes. O Siqueira saiu odiando fazer filme. Se você falar com ele, vai... Mas eu falei isso com ele. Ele é o melhor ator do filme. É, todo mundo tá falando. É impressionante. Ele é o melhor ator do filme. Ele é o melhor ator do filme. Ele é o melhor ator do filme. Todo mundo tá falando isso. É muito bom. Ele se soltou. Ele tá... Ele ali tá muito natural. Muito legal. Ele é solto, né? Ele é demais. Eu espero que ele assistindo, ele se empolgue, né? Pra fazer mais firme, assim. Talvez com menos sangue, ele até anime, né? Pra mim, os melhores atores do filme é o Siqueira e a Pietra. Porque a Pietra faz uns olhares demoníacos e ela não é nada daquilo. Ela realmente fez uma coisa que ela não é. É, que não é. É verdade. Os dois, pra mim, são os melhores. Vocês acreditam em fantasmas? Bom, eu nunca vi, mas vulto ou faz o que eu já vi. Vocês acreditam em fantasmas? E eu acredito. Eu acredito em fantasmas. Já tive a experiência de ter um negócio que você faz com um tesouro e uma peneira. E aí você faz uns negócios lá e a peneira mexe, dependendo do que você pergunta. E já fez isso. Mexeu? Mexeu. Mexeu. É, sério. Você sai sério e tem que levar espécie. É sério, é sério. Isso acontece, eu já fiz isso. Eu não acredito em fantasmas, eu acredito em anjo, eu acredito em demônio, mas fantasma, gente desencarnada, eu não acredito. Ah, espírito. Então, espírito eu não acredito, eu acredito. Eu acredito em outra coisa sobrenatural. Eu acredito no sobrenatural, mas não em espírito de gente desencarnada. Eu, há mais de 10 anos, eu venho me esforçando pra ser ateu. Porque eu tenho muito medo de fantasma, entendeu? Então, qualquer barulhinho já fica. Eu ateu, 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 ateu. Eu lendo o livro de ciência. Pra ver se eu consigo, mas até agora eu não cheguei lá, não. Ele fala que é ateu, mas é o mais cagão. Eu sou o mais medro de todos. Qualquer coisa, é ateu que tem medo de fantasma. É, então é ateu, né? Mas toda tentativa, vai que um dia eu consigo aí, né? Tem, obviamente, uma inspiração dos caça-fantasmas. Mas uma inspiração bem inspirada. Como vocês se sentem fazendo um filme sobre os caça-fantasmas melhor do que o filme dos caça-fantasmas que fizeram ano passado, com muito dinheiro em Hollywood. É, eu acho que a gente, na real, é os caça-fantasmas de Osasco. O que a gente tem de caça-fantasmas é que talvez os personagens são os caras que quando criança gostavam dos caça-fantasmas e cresceram em Osasco, fizeram o melhor uniforme que podiam e saíram dano de caça-fantasmas. É o que a gente tem de caça-fantasmas. Maneiro, hein? Foi melhor que o caça-fantasmas do ano passado, é que a gente é bom demais, né? Eu achei isso. Eu achei isso. Boa, da hora, da hora. Eu achei, realmente, eu achei isso. Eu sou chato. É bom a gente botar isso no meu filme. Melhor que os caça-fantasmas. Aí, pequenininho, do ano passado. Melhor que os caça-fantasmas, bem pequenininho. Aquele das mina lá. Se você não for e não comprar ingresso, comprar ingresso, você vai morrer antes do Natal. Você também tem que comprar ingresso, não é? Eu já assisti. Já viu. Aviso a família, meu Deus. É claro, é claro. É claro. Você também tem que comprar ingresso. Eu tenho que comprar comigo. Eu já assisti. Eu já te assisti. Eu também estou com as betrayas hoje. Obrigado.